Então, quais são os nossos planos para essa noite? Que tal darmos uma volta pela cidade? Isso é ótimo! Essa festa foi chata! Ah, olhe pra isso! O que ele está fazendo aqui? Oi, como está indo? Isso vai ser divertido! Ei, amigo, deixe-me ajudá-lo! Você é tão gentil! Opa! Não consegui te segurar! Desculpa, cara, acontece! O que achou da minha pegadinha? Que palhaço! Vamos sair daqui! Ah, é? Vocês vão se arrepender disso! Essa foi ótima, não foi? Bem, esse é o melhor restaurante! Tem a melhor... Lagosta! É claro! Elas são deliciosas! Vamos provar! Bem, vamos pra casa! Tenho coisas que preciso fazer! Sim, você está certo! Estou um pouco cansado! Concordo! Acho que isso é contagioso! Ah, não, não! Não me toque! Uau! Sonho estranho! Espere! Onde estou? O que está acontecendo? O que é toda essa porcaria? Estou confuso! Ei, Sofia, acorda! O que estamos fazendo aqui? Ah, não me toque! Alex, é você? É claro! Levante-se já! Eu não entendo o que está acontecendo! Ei, Tyler! Acorda! Vamos, levante-se! O que é de errado? Uau! Onde é que eu estou? Isso é o que eu estou tentando te dizer! O que estamos fazendo em uma lixeira? E onde está minha cama? Olhe pra esses trapos! Estou uma bagunça! O que está acontecendo? Nossos milhões! Onde é que eles estão? Eu não posso acreditar! Eu não tenho um único centavo! Meus bolsos também estão vazios! Ou mesmo aqui! Isso é horrível! Estamos pobres agora! Tem que haver uma saída! Alguma ideia? Não! Não faço ideia do que devemos fazer! Precisamos de fogo! Ah, isso é uma batida ótima! Alex, agora não! Desculpe, me empolguei! O que vamos fazer? Estou com tanta fome! Vamos, temos que pensar em algo! Não podemos ficar sentados! As bebidas nesse restaurante são tão boas! Sim, você está certo! Você viu isso? O que esses perrapados estão fazendo aqui? Acho que eles fedem um pouco! Um pouco? Isso é um eufemismo! Ah, esse cheiro! É horrível! Isso é insuportável! Guardas, façam alguma coisa! Ei, o que vocês querem? O que você quer dizer? O de sempre, viemos almoçar! Você não nos reconhece? Muito engraçado! É uma ótima piada! O que você está fazendo? Solte meu amigo! Ei, tire as mãos dele! Ok, nós estamos indo embora! É melhor que estejam! Eu não quero vê-los aqui novamente! Ah, não! Nosso restaurante favorito não nos deixa entrar! Estou com tanta fome! Olha, eu sei como conseguir algum dinheiro! Espera aqui, eu não vou demorar muito! Ser pobre é horrível! Ei, é um deles! O que ele está fazendo? Ele deve estar louco! Ora, ora! Você já entendeu? Você de novo? Eu disse para não vir aqui! Estou indo embora! Fora! Agora! Bravo! Essa é a maneira certa de lidar com esses parasitas! Ar de rico? Ótima ideia para uma startup! Sinta-se rico por pouco! Anda logo! Não sobrou muito! Há muitos clientes! Vendido! Uau! Isso é muito dinheiro! Isso é espantoso! De nada! Volte logo! Estamos ricos de novo! Não achei que seria tão fácil! Você tem sorte de eu ser criativo! Devemos comer alguma coisa? Ei, garçom! O que você quer? Aqui está o dinheiro! Traga o prato do dia! Anda logo! Se você diz... Veja! E vocês estavam todos preocupados! Viram? É isso aí! Obrigada! Bem, vamos ver o que tem aí! Quê? Três ervilhas? Você está brincando comigo? O que você esperava? Aproveite sua refeição! Perdedores! Eu não sabia que ia ser um restaurante tão caro! Estão surpresos que não notamos antes! Isso é bom! Ei, o que você está fazendo, Sophie? Na verdade, somos três aqui! O que eu fiz pra merecer isso? Comam! Comam, anjos! Lindos pássaros! Pega! É tudo pra vocês! Você está com tanta fome! Olha! Acho que aquela velha tem comida! Vamos lá! Vamos lá! Tyler, pegue o pão! Ah, cara! O que vamos fazer agora? Eu não sei! Vamos ter que pensar sobre isso! Sophie, alguma ideia? Eu acho que não! Uau! Meus óculos estão embaçados! Isso é irritante! Está pensando no que eu estou pensando? Vamos, Tyler! Pássaros, venham cá! Há pão fresco pra vocês! Peguem, meus bebês! Comam! Comam! Delicioso! O que vamos fazer? Como vamos recuperar tudo? Isso é só um pesadelo! Isso mesmo! Por que não pensamos nisso? O pé rapado! O que é isso? Espera! Não pode ser! Não! Com certeza é ele! Sophie, o que é de errado com você? O sem teto! A culpa é toda dele! É claro que é! Temos que recompensá-lo! Mas é logo! Temos que fazer as coisas direito! Atenção, por favor! Vem aqui agora, boliche humano! O melhor entretenimento para crianças e adultos! Vamos lá! Venham todos! Vocês não vão se arrepender! Esse é o Alex! Você pode derrubar qualquer alvo com ele! Quem quer ser o primeiro concorrente? Aí está nosso homem corajoso! Não tenha medo! Vamos! Empurre o mais forte que puder! Está bem! E... Ah, sim! Isso foi um strike! Você ganhou! Tudo bem! Quem é o próximo? Eu? Posso? Não! Eu vou pagar mais! Eu também quero tentar! Não sejam tímidos! Há Alex o suficiente para todos! Vamos lá! Ah, nossa! Que sucesso! Ei, amigo! Você está indo muito bem! Mas você está fazendo algo errado! Sério? Como você sabe? Eu sei um pouco sobre isso! Veja você mesmo! Uau! Impressionante! Quem me dera ter abdominais assim? Informação custa dinheiro! É claro! Só um segundo! Ah, sim! É isso aí! Isso é o suficiente? A corrente também! Estamos quites! Sem problemas! Qualquer coisa! Ok! Isso é melhor! Vamos dar um tempo! Repita depois de mim! Desse jeito! Acompanhe! É mais difícil do que eu pensava! Como você faz isso? É fácil! Vamos! Tente! Sem essa! Não desista! Trabalhe com os braços! Foi um ótimo treino! Bravo! Vamos! Continue! Ops! Desculpa! Tudo bem! Ah! Estou tão cansado! Eu tenho uma coisinha! Aqui está! Nada mal! E você, Alex? Só um segundo! Já volto! Acho que esse é o meu cliente! Ei, amigo! Você precisa de ajuda? Eu posso te dar uma carona! Você está falando sério? Bem, eu não tenho escolha! Por favor, sente-se! Pra onde estamos indo? Em frente, chefe! Então eu vou te mostrar! Tudo bem o que você disser! Não tão rápido! Há árvores aqui! O que é isso? É um passeio perigoso! Não, encoste! Pare! Pare! Estão com medo! Você não tinha motivos pra ter medo! Claro que sim! Eu poderia ter caído! Pague! É isso aí! Obrigado! Tenha um bom dia! Você também! Boa sorte! Aqui estou eu! Alex? O que foi isso? Ah, nada! Olha só o que eu tenho! Ah, ótimo! Você está fazendo um ótimo trabalho! Então, o que Sophie vai fazer? Ah, isso mesmo! Eu posso fazer um ótimo trabalho também! Quê? Você está falando sério? Você não acredita em mim? Olha, parece que vai ser divertido! Ei, esse é o meu lugar! O que você está fazendo aqui? Saia! Você está me ouvindo? Ah, não é nada! Você não será paga de qualquer maneira! Aqui! Isso é pra você! E quanto a mim? Pratique, perdedor! O que você disse? Tudo bem! Bem, você está morta, garota! Eu acho que não! Esse é o meu lugar! Se você não sair, então eu... Você vai o quê? Ah, ok! Encontrarei outro lugar! Foi o que eu pensei! Boa sorte em encontrá-lo! Acho que devemos ir! Onde ele poderia estar? Olha! Aí está ele! Anda logo! Tranquilo, eu falo! Olá! Ah, rostos familiares! É isso aí! Achamos que você precisa disso! O que é isso? Dinheiro? Nada mal! O que vocês querem? Por favor, nos perdoe! Como estão maus com você? Tudo bem! Vocês estão perdoados! Espere um pouco! É isso! O quê? É só isso? Uau! Sério? Eu não posso acreditar! Estamos de volta! Olhe pra isso! Estamos de volta ao mundo do luxo! Minha unha feita! Eu senti tanta sua falta! Vamos comemorar! Gostou do nosso vídeo sobre ir do luxo ao lixo? Quais são algumas maneiras engraçadas que você conhece para ganhar dinheiro? Conte pra gente nos comentários! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique no sino para que você não perca novos vídeos sobre a vida de ricos e pobres! No trum trum! Tchau! Tchau! Tchau!